Vamos conversar com a Ana Paula Rodrigues, que teve acesso à íntegra dos inquéritos contra a Transwolf e também a Upbus. As duas empresas que, na semana passada, foram alvo de uma operação do Ministério Público junto à Polícia Militar de São Paulo. Uma possível ligação dessas duas companhias que praticamente realizam todo o transporte público por ônibus na zona sul da capital paulista, essa ligação seria com uma facção criminosa, o PCC. O que você conseguiu encontrar lendo esses inquéritos, Ana? Bom dia. Oi, gente. Bom dia. Bom dia a todo mundo. O que esses inquéritos do Ministério Público mostram sobre esse esquema de lavagem de dinheiro no transporte de São Paulo é que boa parte dos envolvidos tem uma longa lista de antecedentes criminais e indícios de ligação com o PCC. Além disso, os indiciamentos nesses dois inquéritos podem chegar a quase 30. A gente teve acesso a esses documentos, são mais de 300 páginas. O Ministério Público detalha todo o histórico das empresas, desde a transformação de cooperativas em empresas de grande porte, detalhamento de operação financeira e tem uma série de reportagens com os nomes dos envolvidos que são usadas para dar sustentação a essas histórias. Inclusive reportagens aqui do jornalismo da Band que mostram como os investigados já eram conhecidos da justiça e tiveram a ficha criminal exposta pela mídia. Tem um outro ponto também que é bastante interessante que o Ministério Público aponta os sucessivos contratos emergenciais para a operação dos ônibus na capital entre 2015 e 2019, quando finalmente uma nova concorrência pública foi feita e que permitiram que a Upbus e a Transwolf, as duas empresas investigadas, pudessem ampliar as suas receitas sem ter que se submeter a uma nova licitação, a um novo edital. Começando pela Upbus, a empresa, segundo o Ministério Público, recebeu quase 21 milhões de reais do crime organizado para se tornar economicamente apta para participar de licitações públicas, porque nesses editais há uma exigência em relação ao porte da empresa, de capital, de número de funcionários. Então, o PCC injetou 21 milhões de reais na Upbus para que ela pudesse crescer de uma hora para outra e participar desses editais com a Prefeitura. Outro dado que chamou a atenção dos investigadores. De 2015 a 2022, a Upbus registrou prejuízo de 5 mil milhões de reais. Nesse mesmo período, um dos sócios que foi indiciado recebeu quase 15 milhões de reais em lucro. Como foi feita essa mágica? Lavagem de dinheiro do PCC. Isso é ilegal. Pois é, exatamente. Mas as empresas vinham fazendo isso. Isso é ilegal, inclusive, nessa legislação que rege essa questão de distribuição de lucros. Já teve banqueiro no exterior preso por causa disso. Pois é. Outro fato apontado pelo MP. O Wesley dos Santos Souza. Ele é atual diretor-geral da empresa. E ele é filho de um homem que foi condenado por homicídio qualificado em 2000 por causa de um assassinato envolvendo cobrança de pedágio a trabalhadores de transporte e de lotação na zona leste de São Paulo. O Cebola, o Silvio Luiz Ferreira, um dos sócios da Upbus que está foragido, em junho de 2012, foi preso em flagrante e condenado por porte de 650 quilos de drogas. Onde essa prisão aconteceu, no mesmo endereço que, tempos depois, se tornou sede da Upbus. Tudo isso ali comprovado em reportagens, inclusive, que foram levantadas pelo Ministério Público. Na época em que ele foi condenado, em 2012, ele foi apontado como parte do Sintonia, que é o grupo responsável por gerenciar todo o tráfico de drogas na região sul de São Paulo. No caso da Transwolf, o Ministério Público apresentou uma denúncia com mais 10 pessoas. Essa empresa, a Upbus, atua na zona leste, a Transwolf na zona sul. Para também sair do porte de cooperativa e virar uma grande empresa, também teve uma injeção grande de dinheiro do PCC. Nesse caso, 54 milhões de reais. A história da Transwolf é um pouquinho diferente, porque os criminosos se apropriaram de uma antiga cooperativa, a Cuperpan. E, a partir de 2015, eles começaram a obrigar que os cooperados, os ligados a essa cooperativa, abrissem CNPJs próprios para continuar trabalhando. E eles usaram esses CNPJs como laranjas para fraudar licitações no Vale do Paraíba, também para transporte urbano público com várias prefeituras daquela região. O Ministério Público conseguiu chegar a esse esquema por meio da quebra de sigilo fiscal, sigilo bancário e também sigilo telefônico de todos os investigados. Eles não partiram da investigação das licitações. Eles estavam acompanhando toda a movimentação dos membros do PCC e, a partir daí, descobriram a ligação deles com o transporte público. Até agora, a Justiça já aceitou a denúncia contra 19 investigados que se tornaram réus, todos ligados ao caso da Upbus. Tem mais 10 denúncias ligadas à Transwolf que estão em análise. Ontem, novos pedidos de prisão foram feitos, dois empresários são considerados foragidos, o Cebola, que a gente acabou de falar, e o Décio Gouveia Luiz, conhecido como Décio Português, que também é da Upbus. Ontem de manhã, um terceiro empresário foi preso, o Alexandre Salles Brito, chamado de Buiú, que foi pego numa casa de luxo, em Arraial do Cabo, curtindo a vida ali na Costa Verde, na região ali do Rio de Janeiro. Temos ainda mais pessoas que seguem presos. O Pandora, que é dono da Transwolf, o Robson Flares, que é outro dirigente da Transwolf, o Joelson Santos da Silva, que é representante legal de um escritório de contabilidade, que, segundo o MP, dava suporte para fazer todas essas transações ilegais para a Transwolf, e o Hélio Rodrigues dos Santos, que nem era investigado, mas quando chegaram em uma das garagens, encontraram armas em posse dele e ele foi preso por posse ilegal de armas. É, e chama atenção também, como a Ana falava, são muitas as formas do PCC lavar dinheiro. Uma das formas, porque não era só depósito puro e simples na conta das empresas, uma das formas era agregar ônibus antigos de cooperativas, que eram superfaturados ao patrimônio da empresa, e dessa forma, aumentando o patrimônio da empresa, lavava-se dinheiro. Essa é uma forma também que eles usaram. Agora, me chamou muito a atenção, Ana, logo no início das suas informações, porque a Ana fez aqui um relato de vários pontos da investigação que está sendo desenvolvida pelo Ministério Público, que corroboram um quadro que está ficando cada vez mais claro e efetivo e provado da ligação do PCC com esses empresários. Mas o que me chamou a atenção é que você fala que aqui na capital houve contratos emergenciais, renovação de contratos emergenciais no período de 2015 a 2019. São dois governos de matizes ideológicas completamente diferentes. Governo Fernando Haddad e governo João Dória. Portanto, há de se supor que, se confirmar algum problema aqui na Prefeitura de São Paulo, um problema que é estrutural e que supera até, quando eu digo supera, é infra, está abaixo dos prefeitos e não necessariamente envolvendo a cúpula da Prefeitura. Até porque não há nenhum indício sobre isso agora. Mas é de se estranhar, como o Ministério Público está se estranhando, essa renovação em caráter emergencial de contratos. Então, tanto que foi questionado para o Ministério Público, o próprio Gakia, que é o principal promotor por trás dessas investigações, se a participação de políticos ou de nomes ligados às prefeituras não estaria descartada e ele disse que não. Porque o que a gente imagina é que na hora de fazer um contrato desses, e eu não estou falando, Sabino, de pessoas que estavam por trás da operação. Esse Wesley do Santos Souza, diretor-geral da empresa, o Cebola, sócio da empresa. Então, a gente está falando de pessoas que aparecem nos contratos das empresas. Não foi feito um pente fino no histórico deles? Você contrataria uma empresa num edital para colocar ali um gestor dos ônibus da cidade que já foi condenado por tráfico de drogas? No mesmo endereço onde teve essa apreensão? Então, que tipo de pente fino que é feito nessas empresas antes de assinar esses contratos? É nesse ponto da investigação que o Ministério Público está agora, essa informação que a gente obteve, e vamos ver se não vai pintar aí outros nomes ligados à gestão pública que podem estar envolvidos. Não necessariamente prefeitos e secretários, mas pessoas que estão abaixo deles. E até seriam as responsáveis por fazer essa análise de contratos, enfim. Tudo isso está sendo apurado agora pelo MP. É exatamente esse o ponto. A Ana tocou bem. Quando eu digo que são matizes ideológicas diferentes, quer dizer, é uma prática criminosa que não está vinculada a partido Y, X ou Z, na administração Y, X ou Z, seja ela qual for, de qual partido. Mas é uma estrutura que está ali infiltrada dentro da Prefeitura e já agindo há algum tempo ao que tudo indica. Também o Ministério Público não bateu o martelo de que é isso. O Ministério Público, por enquanto, está levantando indícios e dúvidas em relação a essa parte da Prefeitura, a esse grupo da Prefeitura que cuida disso. Vamos ver, porque claramente essas ações estão no começo. Essas investigações estão muito no começo. E elas vão avançar. Eu, ontem, estava fazendo o seguinte raciocínio. Essa investigação do Ministério Público, pela dimensão, pelos valores envolvidos, pela ligação com o crime organizado, está me cheirando alguma coisa parecida do que foi a máfia dos fiscais, sabe? Uma coisa muito grande, muito grande. E que vai impactar no mundo político, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, pode ter outras ramificações. Só para fechar, Sabino, porque qual que é o principal esquema aqui? O PCC injeta dinheiro nessas empresas de transporte e depois recebe o dinheiro quente, o dinheiro lavado, para usar o mesmo termo, por meio da distribuição de lucro, que foi a primeira coisa que chamou a atenção do Ministério Público. Só que eles não pegam essa grana e botam embaixo do colchão. Botam no banco. Eles vão reaplicando em outros setores. Então, tem revenda de carro de luxo, por exemplo. Entre outras operações que não estão exatamente ligadas ao transporte público ou a outras áreas de prefeituras, mas que também estão sendo usadas para dar lucro para o PCC com base nesse dinheiro que é lavado no esquema dos ônibus. São vários os estabelecimentos. A gente já falou aqui, né? São farmácias, são postos de gasolina. E até no dia da operação se divulgou isso. Bares e pequenos bares e restaurantes ali na região em torno das empresas. As empresas compravam refeição, supostamente, por um número maior de funcionários e lavavam dinheiro com isso. Também, supostamente, oferecendo essas refeições para os seus funcionários. Então, são várias as formas que o PCC está lavando dinheiro com isso aí, infelizmente. O importante é tirar o dinheiro público da mão desses caras, né? Sabendo o meu, o seu, que a gente está pagando impostos e acaba sendo usado por eles nessas operações do crime. Obrigado, viu, Ana? Valeu, gente. Vamos manter atualizado aqui o nosso ouvinte sobre essas investigações. Qualquer novidade, a gente volta. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana.